E o Tribunal de Contas entregou o parecer sobre a Conta Geral do Estado referente a 2018 à Assembleia Nacional. No relatório, o Tribunal de Contas afirma ter constatado melhorias no capítulo das receitas e noutros capítulos, mas recomendou que se passe a trazer em conta a Segurança Social para a Conta Geral do Estado. No capítulo referente ao processo orçamental da Conta Geral do Estado de 2018, o Tribunal de Contas diz ter constatado um esforço do governo no sentido de cumprir. No capítulo das receitas, houve também melhorias, já que verificou o seu aumento da arrecadação de receitas. Quanto ao capítulo das despesas, havia uma previsão de 67 mil milhões de escudos e houve uma execução de 88%, explica o presidente do Tribunal de Contas. Constatamos que o Fundo Autónomo da Reconstrução do Fogo não prestou as suas contas de 2015 a 2018. Acabamos por fazer uma auditoria e com um relatório autónomo, brevemente, portanto, vamos julgar esse relatório do Fundo Autónomo da Reconstrução do Fogo, embora os dados estejam no parecer, fizeram uma despesa na ordem de 687 milhões de escudos e então vamos fazer o julgamento, digamos, desse relatório. Sobre a dívida, em 2018 verificou-se uma redução. Se em 2016-2017 a dívida pública era de 134% do PIB, em 2018 diminuiu para 131%, sublinhou o João da Cruz. Diminuiu-se também os avales e garantias na ordem de 3,8%. No capítulo da Tesouraria, o Tribunal de Contas constatou o seguinte. Constatamos que nem todas as recebedorias fazem o depósito diário das receitas arrecadadas e, por regra, de acordo com o regime jurídico da Tesouraria, devem fazer o depósito de receitas no próprio dia para evitar eventual má utilização do dinheiro. Então fizemos essa constatação e recomendação no sentido de melhorar essa prática. João da Cruz afirma haver necessidade de se aprovar uma portaria sobre o inventário do património que servirá de base à avaliação e amortização de bens. Há uma lei que foi aprovada há 22 anos que precisa de regulamentação, realça João da Cruz. No último capítulo sobre a Segurança Social, o Tribunal diz ter constatado que a Conta Geral do Estado não vem acompanhada da Conta de Segurança Social. Ou seja, só tem o balanço. Então nós fizemos a recomendação no sentido de trazer a Conta de Segurança Social para a Conta Geral do Estado conforme é exigido pela lei do enquadramento orçamental. Constatou também que houve aumento da dívida para com a Segurança Social, mas o Tribunal de Contas enaltece o facto do Tesouro ter assinado um protocolo com o INPS no sentido de se pagar essas dívidas. Estamos ligeiramente atrasados.